Massa ganha vida e a técnica fomenta a criatividade e habilidades pessoais. Lucena Martins. Olhando assim, parecem simples massinhas, um brinquedo comum para crianças. Mas usando tecnologia, elas se transformam em personagens e podem até atuar em filmes de animação. Esta técnica que os alunos estão aprendendo nesta oficina de stop motion é a mesma que foi utilizada para fazer filmes como A Fuga das Galinhas, A Noiva Cadáver e tantos outros. Aqui, as crianças criam seus personagens com massinhas. Marcelo Kojima, instrutor do SESC de São José do Rio Preto, explica que podem ser utilizados diversos materiais para montar as pequenas histórias. Essa técnica de stop motion, na verdade, ela não utiliza só a massinha. Você pode fazê-la com qualquer material. O primeiro passo é soltar a imaginação e dar forma aos pensamentos. E a criançada cria diversos personagens. Depois, são fotografados os pequenos movimentos de cada objeto. E com a ajuda de um programa de computador, os personagens ganham vida em movimento. E na hora de conferir o resultado, admiração e sorrisos. Todos ficam encantados. É, eu gostei que a gente aprende a modelar e fazer umas coisas criativas. Eu achei muito interessante que a gente pode fazer essas coisas ainda, tendo computador, fazendo 3D. Foi muito legal. Nesta técnica de animação feita quadro a quadro, podem ser usadas câmeras de vídeo, máquinas fotográficas e programas de computador específicos para se criar os efeitos desejados. Nesta oficina, os estudantes aprendem que podem levar estes conhecimentos a outras pessoas e brincar em casa. A técnica também é um estímulo à leitura. É muito importante para as crianças, para elas treinarem, se coordenação motor, na criação dos personagens, a criatividade, porque elas criam as histórias que elas vão fazer, elas criam os personagens. A gente fez bonecos de massinha com a nossa criatividade. Sereia, uma laranja, um limão e um tomate e duas flores. E até a equipe da Rede Vida ganhou um vídeo. O Marcelo criou as pontas da estrela da televisão e montou um pequeno vídeo para ilustrar esta matéria. Com criatividade e a ajuda de um computador, é possível se aventurar no mundo desta arte. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão. O Marcelo criou as pontas da estrela da estrela da estrela da estrela da estrela da estrela da estrela.